Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, no vídeo de hoje A gente vai jogar um pouquinho, conversar e avaliar NBA 2K22 na nova geração Porque eu tô deixando bem claro que é na nova geração Aparentemente o NBA saiu meio que com duas versões Uma pra versão Playstation 4, Xbox e PC, então na antiga geração E o pra nova geração Playstation 5, Xbox Series X Eu não joguei a Old Jam, eu joguei a New Jam Eu já tô mais ou menos com umas 7, 8 arinhas do jogo E eu vim trazer um pouco da minha experiência pra vocês Um vídeo que eu gostaria de ter visto quando eu comprei o meu jogo Antes de comprar o meu jogo, eu fiquei muito na dúvida Conversei com vários amigos e aí eu decidi pegar E mano, enfim, eu tô tendo uma experiência, eu vou falar tudo isso pra vocês E o que eu escolhi pra gente fazer hoje, enquanto a gente tá avaliando É dar um rolê, sim, eu vou rodar um rolê Eu vou literalmente caminhar pela cidade Eu vim aqui pra uma região que eu, mano, tô empolgadaço Que é muito legal, que é a região dos shoppings Isso aqui é um shopping dentro do game Pra você comprar as paradas pro seu personagem Então tem todas as lojas e enfim Vai ser uma parada bem legal da gente fazer Mas antes eu queria de fato dar um rolê pela cidade Porque ela é um pouco incrível É um pouco assustadora o que eles fizeram aqui Mas isso não quer dizer necessariamente Que é um bom incrível, tá? A gente vai conversando Bom, primeiro de tudo, NBA Vamos começar falando de gameplay, de basquete Ah, Patiz, vai jogar basquete? Não vou, não vou, não vai ter partida hoje nesse vídeo Por que não vai ter uma partida hoje nesse vídeo? Porque, mano, a engine de jogo Pelo menos do que eu tô jogando off, né? Eu não tô jogando as partidas das quadras ainda Aqui no online As partidas em off estão praticamente as mesmas mecânicas Que já eram muito boas Não dá pra reclamar muito Eles melhoraram, na minha opinião A mecânica de arremessos Então tá melhor Assim como a parada da marcação tá boa As enterradas tão boas Então a gameplay, eu senti pouquíssima diferença Mas algumas experiências positivas Então assim, o jogo em si O jogo ali, NBA Jogar no seu time Offline contra outro time Escolher a dificuldade Mano, avançar Isso está irado Na minha opinião Está funcionando muito bem E é isso É o que temos aí Acho que hoje O NBA Live tá rolando aí Algumas coisas Talvez esse ano volte Mas hoje o que temos de basquete É o 2K E mano, o 2K anda fazendo isso Muito bem A gameplay nas quadras Consequentemente também Está otimizada Mas aí pra mim Entra aí pra toda a comunidade 2K O maior defeito de todos O 2K Vocês sabem que eu jogo 2K Desde, mano Acho que O meu primeiro vídeo de 2K Foi acho que o 17 Aqui no YouTube Ou foi o 16 Acho que foi o 16 Enfim, não importa Não tem servidor Não tem servidor online No Brasil Tem servidor na gringa E mesmo na gringa Os caras até dão uma reclamadinha Aqui não dá pra entender A 2K é uma empresa Que mano Que num geral Considera bem o Brasil Pensa bem nos lançamentos E tudo mais Mas o NBA O bagulho Não é pra jogar Você tem que jogar com lag E a comunidade brasileira Meio que já está aceitando E desencanando O tempo inteiro Você vê uma galera Com roupa do Brasil Por aí Então as camisetinhas Pra simbolizar Ou a cor da Barbie Cabelo Pra que a galera Consiga se encontrar E jogar juntos Tá E mano Ainda é muito frustrante Na minha opinião Eu normalmente Eu não jogo Esse aqui Eu vou tentar jogar Por quê? Porque mano Onde que rolou A grande melhoria O grande upgrade Desse jogo É na parte de convivência Drip E lifestyle Do game Tá ligado? A galera do 2K É apaixonada por isso Gosta muito Eu acho que eles perderam Um pouco a mão A cidade ficou muito grande Está muito grande Como vocês estão vendo Eu estou dando um rolê aqui E praticamente Eu não repeti a área ainda A cidade está gigantesca O jogo vem com legendas Não em português E as histórias São extremamente maçantes E eu acho Honestamente Eu acho isso É aquele mesmo padrão Você é uma promessa Do basquete universitário E mano As pessoas ali Meio que da sua região Te conhecem E você já tem um pessoal Pensando na sua carreira E aí você vai falar Com o seu agente E você vai arrumar marcas Quando eu digo Que eles realmente Eu não sei De novo Esse review Talvez não conte Para Playstation 4 Xbox e PC E por algum motivo O PC ainda entrou Como last game Mas enfim Eu nem joguei Então eu não sei Mas enfim Qual que é a parada? Eu particularmente Já não tenho mais Tanto saco Para essa história Ela é uma história Muito legal Se você tiver Um inglês avançadão Eu tenho certeza Que você vai curtir Todos os diálogos Todo o desenvolvimento Do atleta Da NBA Que a gente tem É uma parada legal Mas eu já não tenho Mais tanto saco Para isso E eu acho É maçante Para cacete Então eu estou pulando As cutscenes E eu estou deixando Uma parada bem mais arcade Eu quero acabar logo A primeira temporada A minha primeira temporada Para começar a otimizar Meu boneco Eu acho que eu não vou usar Esse boneco no street Eu estou focando Em uma posição Que eu não sei jogar Muito bem Que é SFPF Então eu estou fazendo Ali um hibridinho Eu deixei o draft Me puxar para o time Que fosse E me puxou Para o Caroma Se não me engano Enfim Então assim A parte solo O game play Está muito boa A parte online Os caras fizeram Mano Essa parada gigantesca Aparentemente A old gen É num cruzeiro É uma parada assim Eu vi pouca coisa Eu não vi muito E está mais prático Está bonito E está mais prático Aqui eles decidiram meter Essa cidade E essa parada Megalomaníaca Absurda Que mano Que Ai cara Que eu não sei Tipo E aí o jogo Está com uma pegada Meio Eu vi até essa comparação E é obviamente Que é um pouco absurda Mas meio GTA Tipo assim Pô A sua missão É ir lá E responder Uma trivia musical Na loja de música Tá ligado Acabou de rolar essa Então você abre seu mapa E você vai até lá E você responde A trivia de música Ah não Agora você tem que ir até lá E fazer não sei o que Tá ligado Tipo assim Tem alguma missão De foto Aqui Eu não sei Qual é que é Dessa missão De foto Tá ligado Então vamos ver Se eu acho Por exemplo Essa fotinha Não sei qual Que é aquela fotinha Ali Se é uma missão Enfim mano E mano E os caras Meteram essa parada Muito cabulosa Mano é muito cabuloso Tá ligado Caraca É muito cabuloso É muito grande Esse negócio Então tipo assim Tudo que você vai fazer É meio que um rolê Você tem agora Um menu de quests Então quando você abre O seu menu de quests Você tem por exemplo As quests da carreira Que são algumas coisas Tipo Tirar 10 partidas Com a nota B ou mais Completar os treinos Do treinador E com isso você ganha VC e pontos de MVP Você tem uma outra Dia de jogar ali no ginásio E tudo mais Além das missões de carreira Você tem as missões Da sua marca pessoal Pra quem sabe NBA O 2K sempre tem essa parada Então É você por exemplo Entrar na cena da música Fazendo essa missão Ir pra loja do vinil Pra responder A trivia musical Que eu falei pra vocês Ah você tem que chegar Em algum lugar Aí você tem que conversar Com o Andrew Torres Na cidade Pra fazer uma entrevista Sobre moda Então tipo assim São coisas na sua carreira E essas missões Tá dando ali ó Mais 25 fashion Ou essa aqui Tava dando mais 25 music Essas coisas Fazem a progressão Do seu personagem Avançar em alguns pontos Também Na sua marca pessoal E com isso Então como vocês podem ver Aqui são os meus níveis Então por exemplo Eu sou nível 2 de Flash Eu sou nível 2 de NBA Porque é o que eu tô focando mais Eu sou nível 3 Em team oriented Então em organização de time E tudo mais E isso vai montando Essas barrinhas ali de cima Como vocês estão podendo ver E essas barrinhas São as barras Que as marcas Estão procurando Então por exemplo Isso até É bem da hora Quando você olha assim Mas no jogo É meio maçantão também Mas é tipo assim Mano Porra A sei lá A gatorade Tá ligado Tá patrocinando pessoas Que tem Determinadas características E conhecimentos E são conhecidas Por exemplo Mano É literalmente Você é um cara do NBA E você tá Mano Bombando Fazendo sucesso Começando a entrar pra mídia E as pessoas vão te ver Sempre bem vestido E te ver sempre bem vestido Vai aumentar a sua credibilidade Na questão de roupas E aí as marcas de roupas Procuram isso Tá ligado Então tipo assim E aí por exemplo A Nike Tá procurando Alguém que tem Um bom desempenho Na NBA Não É NBA Ou basquete Acho que aquele ali Eu não lembro se aquele ali É o NBA Ou basquete Enfim É aquele ali É o NBA Então tipo assim A Nike tá procurando alguém Que tem um nível 2 no NBA Eu não tenho Tá ligado Nível 1 do Terninho O que é o Terninho O Terninho é Corporate O lado corporativo avançado Então tipo Pra você chegar E fechar negócio com uma Nike Você precisa fazer missões Que vão te fazer isso Normalmente são trivias Que eu falei Ou é tipo assim Teve uma corrida de skate Que eu fiz também Você tem esse tipo de coisa E é assim que você desenvolve O seu personagem Além disso Aí é a hora que vem Essa parte da exploração É um pouco Tipo Mano Como eu falei Ele é megalomaníaco Ele é grande demais Tá ligado Tipo É uma ideia Que parece ser muito boa E muito promissora E mano A gente tá literalmente Vivendo a carreira De um atleta Né Obviamente nesse mundo Mega imaginário Enfim Mas ainda assim Tipo Porra Com um grau interessante De desenvolvimento Tá ligado Parece que o jogo Não é feito pro Brasil Mas mano É isso Essa é a parada Parece não Com certeza Não tem nem nossa língua Mas é aquilo Se você é apaixonado Por NBA E tem um bom inglês E quer entrar numa brisa Numa viagem muito louca É isso O jogo tem alguns problemas De desempenho Nessa cidade Que é muito pesada E obviamente Que tem problemas De conexão Além disso Vocês estão vendo Que eu tô dando Um rolezinho de skate Eles se preocuparam Em coisas tipo Você poder fazer Uma nobra de skate Tá ligado Tipo O que Ainda assim É bem questionável Sobre Se faz sentido Ou se não faz sentido Tá ligado Vai tudo bem Mano É isso Tá ligado E aí você vai andando E é muita loja E é muita coisa Pelo mapa inteiro Tá ligado Sempre tem alguma coisa Pra você visitar Você abre seu mapa E tipo assim Mano Você tem milhões De lojas E coisas Pra você fazer E reuniões Pra você ir E coisas Ah A Patife Quero ignorar isso Em parte Dá pra você ignorar Se quiser focar Só no jogo Você literalmente Vai pausar Você vai na sua carreira E você vai colocar Pra jogar o próximo jogo Ou por exemplo Jogar contra o Golden State Ah Mas cara Literalmente é isso E aqui você também Vai ter os treinos de time Os treinos de time Eu senti melhorias também Estão bem mais claros Eles estão com um modo Que você pode repetir O treino várias vezes Antes de necessariamente Você ir pro treino Né Então você entra aqui no treino Aí você pode É É Dar uma brincada Não dar uma brincada Mas você pode treinar Antes de treinar Essa parada Porque vocês estão ligados Que o treino é importante Pra gente desenvolver Badges E desenvolver o nosso personagem Então você por exemplo Pô eu quero fazer o treino É De Sei lá De Contesta de finishes Tá ligado Que é um que eu faço Sempre que dá bastante Pão que eu faço Ele meio que faço Ahm E aí ele vai abrir Aqui a tabelinha de treino Pra eu fazer E aí tipo assim Mano Eu posso ter A tentativa oficial No A Né Então tipo Tentar já Jogar valendo ponto Ou eu posso fazer Um pretz no X E aí mano Ah não lembro Caralho Já errei já E aí você pode fazer o X Pra até ver Se você intenta o treino Antes de fazer Isso é bom Eu tava mano Como eu não joguei Tanto assim o 21 Eu tava meio que mano Sofrendo um pouquinho Nisso aqui E o que tá me dando Um desempenho melhor Em game É esse treino Mano Eu tô conseguindo Jogar um pouco melhor Caralho Mas também Tá puto Tá deixando Fazer um ponto Só pra ilustrar Irmão Deixa ilustrar O bagulho E mano Então assim E aí você vai Desenvolvendo Suas badges O esquema de build É bem parecido Com o que era A galera aqui Já manda de fazer builds Então vocês vão procurar Vários canais de NBA 2K Que ensinam muita coisa Muitas builds Até algumas builds Do 21 Já vão conseguir Dar um grau Caralho Eu tô sofrendo Um pouquinho nesse jogo Ainda Eu tô bem no early game Early game do 2K Ele é bem difícil É uma posição Que eu não tô acostumado E tudo mais Eu normalmente Era mais um cara De organizar o jogo Com o passe Fazer mais um papelzinho De armador Talvez enfim De ala Mas enfim Whatever Eu tô sofrendo Mas isso aí É o de menos Como eu falei Não vai ter E aí ó Treinei Puta mano Eu não senti que tô bem Eu posso voltar E fazer esse treino Sem valer nada De novo Tá ligado Antes de fazer Uma tentativa oficial As quadras Vocês já conhecem Fica aqui O green agora Eu tô gostando Um pouco mais de acertar Enfim São coisas que você vai pegando Conforme você vai treinando É um jogo que mano Repetição é muito importante Costumo é muito importante Tipo as primeiras Horinhas do jogo Você vai real sofrer Você vai chorar E vai falar Eu sou um imbecil E aí depois de muito tempo Você vai começar a se sentir Bem forte Tipo a nível NBA mesmo De conseguir jogar De fazer partida Do double-double A torta e a direita E tudo mais Seu desempenho Seu personagem vai melhorando E você vai melhorando E o ciclo de desenvolvimento Do 2K Isso é bom A curva de aprendizado dele É um tanto quanto Insatisfatória E isso tá acontecendo Muito bem Eu gostei particularmente Da nova barrinha Eu não consegui Me adaptar A do 2K21 Isso era uma das coisas Que tinha me tirado Bastante do game Os treinos Estão bem mais funcionais Então tipo Algumas coisas Melhoraram bastante Ainda assim Mas é um jogo Que talvez Se você jogou o 21 Eu tô vendo bastante A gente reclamar Então eu pensaria É um jogo que tá caro Pra caralho É um jogo Que mano Por algum motivo Não dá pra entender Porque essa equipe Do 2K Caga tanto pro Brasil Tá ligado E não mete o mundo Na legenda Não rola o mínimo esforço Tá ligado É uma parada Meio louca Assim Tipo Eu não consigo Essa parada Tipo Eu não consigo sacar Tá ligado Infelizmente Eu não consigo entender Qual que é A dos caras Mas o desenvolvimento De build Tipo de coisa Tá realmente funcionando Mas como eu falei Hoje não vai ter jogo Porque o jogo A hora que você entra É óbvio Muito bonito E muito funcional Mas mano É o que era Tá ligado Não tem grandes diferenças Não Com exceção Dessas pequenas mudanças Pra quem joga Quem joga mais Sente mais Mas no final das contas O que muda mesmo É o mundo lá fora É a interação É a vida do atleta É você Você sente muito mais Essa proximidade Com a vida Tá ligado Do atleta Enfim mano Eu vou fazer mais um vídeo De NBA 2K Só pra deixar bem claro Pra vocês Eu tô agora ao vivo Na Twitch Quando esse vídeo For pro ar Eu estarei ao vivo Creio eu Se não daqui a pouquinho Porque hoje tem jogo Da FaZe E eu tô jogando NBA 2K Bastante Essa semana eu vou jogar Bastante Até o dia 14 Pelo menos Porque dia 14 Tem o Deathloop E Deathloop É um jogo que eu quero Dar uma grindadona Monstra E talvez depois Como aí depois Não vai ter mais muita coisa E talvez a gente volte Para o NBA Tá ligado Mas é isso A gente vai jogar bastante Nesses próximos dias Então se você quiser colar na live Lá na Twitch Tá sempre em live E eu vou fazer mais um vídeo Fazendo compras Tá É isso que eu vou fazer Vou fazer um vídeo Fazendo compras Coloquei uns VC Que inclusive estão Mano Daquele jeito Pra ganhar VC ainda Não Puta trampa do caralho Dá vontade de ficar participando De todos os sorteios de VC Porque é sempre Um as dores e um sofrimento É óbvio que os outros modos Estão aí O My Team tá funcionando Tá tudo normalmente Como era Mas eu acho que Mano A parada hoje O que faz o 2K Ser o 2K mesmo Assim que a galera Pira muito É o modo carreira São as quadrinhas E tudo mais E eu acho que Aqui tem pelo menos A minha primeira impressão Do jogo Eu estou me divertindo Paguei caro mesmo Assim Tem uma comunidade Muito ativa Eu acho a comunidade Do 2K muito maneira Tá ligado Tipo você vê o Mu Agora eu tô conhecendo Uma galera Manirado MV Pzone Esses dias eu tava Na live dele Então assim Então existe uma comunidade Aqui no Brasil Uma galera realmente Muito empenhada No game Jota Mano Jota maneiraço Então assim Existe uma comunidade Mega ativa Dentro desse game Eu acho que A comunidade brasileira É uma comunidade Muito da hora O próprio Ale Né mano The Darkness Joga horrores Então assim Tá sempre em live Sempre trazendo novas pessoas Pra quem gosta de NBA É um pratão cheio Mas ainda assim Com muita ressalva Principalmente quando você é brasileiro Né mano Quando a gente é brasileiro A gente tem que colocar O dobro de ressalvas Nossa moleque Eu tô ficando pouquíssimo green A gente tem que colocar Mano Uma infinidade de ressalva No game Porque mano Porque tem ressalvas Pra caramba E mano Fazer o que Faz parte Né men Mas é isso Eu espero que vocês Quem jogou o TK Tá ligado O que eu tô falando Não esse Tô falando dos anteriores Porque mano Eu acho que a maioria Dos programas A gente tá vendo Num loop de repetição Eu não sei Quando é que a gente Vai se cansar disso Tá ligado Mas a princípio Tá sendo uma experiência legal Pegar jogo no lançamento É sempre mais legal Que o pessoal Tá descobrindo as coisas juntos Você vê bastante gente jogando Então assim Tá sendo legal Muito caro Se eu recomendo Bem específico Se você é o público do TK Você sabe Se você é o público do TK Tá ligado E pra esse público Não tem como não recomendar Tá ligado Porque é isso Mas é só pra esse público E ainda vai ter muita reclamação Porque mano É isso Principalmente nós Mas mano Enfim Tô me divertindo Tô jogando em live Tá sendo bem legal A experiência Mesmo sem a gente acompanhar a história Porque literalmente Tô fazendo isso Então dá uma olhadinha na Twitch E eu vou fazer um vídeo Só fazendo compras Sim Vou lá Montar o meu personagem Eu ia juntar o dinheirinho Mas aí mano Eu vi que eu tenho um blog no meu cara Então eu coloquei uma grana Só pra gente fazer o vídeo de compras Certo mano Então a gente tentou Por favor Então dê like nesse vídeo Porque eu já gastei dinheiro Vou fazer o vídeo de compras Ai meu Deus Espero que vocês gostem Tá bom É isso Tamo junto Ah eu não testei o Face Scan Não consegui baixar o aplicativo novo Uma pena né Eu fiz esse boneco na mão E não tá nada a ver comigo Mas a vida tem dessas Né mano É isso Deixa o seu like Se gostou Tamo junto É nóis Um beijo E tchau E tchau